Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar a porta. Eu vou explicar porque que eu vou pintar a minha porta de uma cor específica. Tá vendo esse pano de copa aqui? Eu ganhei ele da minha amiga na semana passada. E aí como várias coisas me inspiram a fazer arte, a fazer coisas diferentes, eu amei esse tom de amarelo e faz muito tempo, aliás desde que eu mudei pra essa casa aqui, que eu quero mudar a cor dessa porta da minha cozinha, que eu não gosto a cor de jeito nenhum. E aí eu olhei pra esse pano de copa amarelo, lembrei que meu armário tá todo colorido, falei vou pintar a porta de amarelo. Então vou mostrar pra vocês como eu faço. Vai lá, coloca uma camiseta velha e mão na massa. Então gente, essa daqui é a porta, tá vendo? Ela tá bem feia, faz muito tempo que eu quero mudar e eu não queria simplesmente lixar e passar um verniz. Eu queria algo mais alegre. Como eu deixei o armário, eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo aqui que eu pintei o meu armário com tinta spray. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí você dá uma olhadinha lá. Eu deixei o armário todo colorido e agora eu quero a porta colorida também, porque minha vida é colorida e eu amo colorido. Então é o seguinte, eu vou passar a fita crepe aqui no azulejo pra não manchar, porque eu vou pintar o batente também. Eu vou retirar a maçaneta da porta, vou lixar essa porta pra tirar o brilho, porque tem um verniz bem antigo. E aí, pra preparar, eu vou usar o fundo universal. Vou usar o da Luxcolor. Por que eu vou usar o fundo universal? Porque ele dá uma nivelada, se tiver algum arranhão, alguma coisa, ele vai preparar essa madeira pra receber o esmalte e é claro que vai deixar o meu acabamento muito melhor. Olha, eu já fitei tudinho aqui, como vocês viram. Já tirei a maçaneta. Agora é importante, gente, lixar. Eu vou usar uma lixa, essa daqui é 220. Você pode usar qualquer uma outra. Não precisa chegar na madeira. Eu preciso tirar o vetrinho que tem aqui. Então eu vou dar uma lixadinha, passar um pano úmido e começar a aplicar o fundo. Prontinho. Agora nós vamos preparar a madeira, no caso a porta, pra receber a pintura. Mais uma vez eu vou falar, eu tô usando o fundo universal. O fundo universal da Luxcolor, ele não é bem branco. Ele é mais acinzentado, mas não altera nenhuma cor. Tá bom? Ele também é base água, o que é bem legal. E eu costumo aplicar com o rolinho, mas você pode aplicar com o pincel também. Prontinho, gente. Eu passei uma demão do fundo universal. O que acontece? Eu não diluí. Você pode diluir o fundo, mas eu não diluí, então não precisou passar duas demãos. Ele já ficou bem forte ali a cor. Agora é a parte mais legal, que é colocar cor na porta. Eu vou passar esse amarelo lindo aqui. Também é esmalte base água, só que esse é o esmalte base água acetinado. Vocês estão vendo como é muito fácil passar o esmalte base água? Eu só passei uma demão e já cobriu completamente aqui. Por quê? Porque eu usei o fundo universal. Então é muito importante a gente usar, porque aí não dá aquele trabalho de ficar passando várias demãos de tinta. Apesar do amarelo ser um amarelo forte, com certeza, se eu não tivesse passado um fundo preparatório aqui, não ia ficar legal. Eu ia ter que passar pelo menos umas três demãos aqui. Então, gente, é o seguinte. Desse lado aqui, como eu vou deixar o meu batente branco, toda essa guarnição branca, aqui é fácil, porque eu abro a porta, eu pinto e não vai manchar. Mas desse lado aqui, como eu não tirei a porta para pintar, eu vou pegar um pedaço de papel velho, olha, eu estou usando um calendário, vou colocar aqui, olha, eu posso fazer isso no batente inteiro. E aí como eu faço? Eu vou tirando ali, como é rapidinho, olha, e aí eu posso encostar e não vai manchar a minha guarnição, não vai manchar o meu batente. Eu retiro dali e desço. Olha. Fica muito mais fácil e sem sujeira, né? Prontinho, gente. Já secou, já coloquei tudo no lugar e eu adorei o resultado. Espero que vocês também se inspirem de alguma forma, como eu disse lá no começo do vídeo, que eu me inspirei porque eu ganhei no pano de copo amarelo e eu fiquei louco por essa cor e aí quis colocar na porta. Espero que vocês se inspirem também. Dá para procurar inspiração em todos os lugares, na rua, na praça, no ônibus, no seu trabalho. Só você olhar para o jardim, na rua, para a árvore, na rua. Isso com certeza vai te inspirar a fazer alguma coisa. Que é claro, precisa um pouquinho de coragem para colocar cores fortes em casa, mas tem que arriscar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um like também. Se chegou aqui no canal por um acaso, assiste os nossos outros vídeos e se gostar, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? É isso aí, gente. Ah, eu quero agradecer também a Luxcolor pela parceria aqui no canal. A gente está sempre fazendo alguma coisa com o Luxcolor. Tem também, se você quiser ver mais trabalhos meus, você pode entrar no meu blog, que é fabianocom2nzoliveira.blogspot.com Tem a nossa página também no Facebook, que é só você digitar lá na busca Atelier Eco Design. Lá tem um monte de coisa, a gente está sempre postando alguma coisa diferente por lá também. E se quiser me seguir no Instagram, que eu também posto algumas coisas por lá, é arroba fabianoliveira fabiano com dois N's. Tá bom? Enquanto vocês ficam aí curtindo, assistindo os outros vídeos, eu vou ficar aqui olhando para a minha porta e com certeza eu vou levantar toda hora para ver, olhar essa porta. E vou ficar aqui tomando meu suquinho de laranja, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.